Gente, eu estou fazendo aqui um estrogonofe. Fiquei o frango picadinho, né? Bem pequenininho, os pedaços, pedaço pequeno. Então, aqui eu já coloquei mostarda, alho, tempero baiano. Tempero é a gosto, viu gente? Tem gente que não coloca tempero baiano e mostarda. Coloquei mostarda. E eu vou deixar refogar isso aqui, mas depois eu vim com o resto dos ingredientes. Aí coloquei vinagre, viu gente? Você pode colocar limão e sal. Olha aí nossos estrogonofe, já coloquei o extrato de tomate, né? Não vou deixar apurar mais um pouco, depois eu vou vim com o creme de leite. Olha aqui pessoal, coloquei agora duas caixinhas de creme de leite. Eu vou mexer, já vou desligar o fogo, nosso estrogonofe já está pronto. Olha aí, agora finalizei o nosso estrogonofe. Gente, pensa num estrogonofe gostoso que ficou. Então, vocês viram que eu nem coloquei água, né? Foi a água do próprio frango que cozinhou o frango. Então, aí gente, nosso estrogonofe está pronto. Pessoal, o segredo do estrogonofe é você cozinhar bem, bem o peito de frango. Não pode deixar ele meio cru. Cozinha bem, deixa ele bem apurar, viu gente? Pra finalizar ele. Olha aí gente, esse é o nosso almoço hoje. E Deus abençoe vocês, né? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, pessoal. Fogonofe de frango aí, que benção hoje é o nosso almoço hoje aqui.